Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer e a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Se o outro cabeludo aparecer na sua rua e isso me trouxer saudades minhas, a pulpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada ou coisa assim, imediatamente você vai lembrar de mim. Eu sei que o outro deve estar falando ao seu ouvido palavras de amor como eu falei, mas eu duvido. Duvido que ele tenha tanto amor e até os erros do meu português ruim. E nessa hora, você vai lembrar de mim. À noite, envolvida no silêncio do seu quarto, antes de dormir, você procura o meu retrato. Mas na moldura, não sou eu quem lhe sorria, mas você vê o meu sorriso mesmo assim. E tudo isso vai fazer você lembrar de mim. Se alguém tocar seu corpo como eu, não diga nada. Não vá dizer meu nome sem querer a pessoa errada. Pensando ter amor nesse momento, desesperada, você tenta até o fim. Mas até nesse momento, você vai lembrar de mim. Eu sei que esses detalhes vão sumir na longa estrada do tempo que transforma todo o amor em quase nada. Mas quase também é mais um detalhe. Um grande amor não vai morrer assim. Por isso, de vez em quando, você vai lembrar de mim. Siga o canal Pitadas do Sal nas redes sociais para mais curiosidades da música nacional e internacional. A gente se vê por aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.